Acabou Ei Ei, você tá bobo Ih, você tá bobo demais Você tá bobo Que que é isso? Meu Deus, você tá bobo demais Meu Deus, você tá muito bobo, você tá bobo Nossa, que nenê bravo Que babesa Kendo Meu Deus Eu tô brabo Socorro Tira a mão da boca Puta Tira a mão da boca Quero, que brabo Que nenê bobo, Izzy Você tá muito bobo Izzy Bater no vovô Ai, ai, ai Eu vou chamar você, vovô Bater no vovô, não Viu? Viu? Obrigado.